Seja bem-vindo em mais um vídeo em nosso canal Quanto Ganho aos Youtubers. Se você não é inscrito, carregue aqui nesse botão vermelhinho, inscreva-se e ative o sininho para você não perder nenhuma das notificações. E eu quero vos apresentar um novo tipo de ganhos que você pode também obter. Vamos lá? E sem sair de casa! E faz assim, pega uma caneta e um papel bem rápido porque a aula de hoje é definitivamente tudo o que você precisa. Você vai descobrir a fórmula de 11 passos simples que eu ainda não vi ninguém ensinando aqui e que é definitivamente o que você precisa para criar o seu negócio online altamente lucrativo, começando do zero, podendo começar ainda hoje mesmo. Além disso, eu vou te mostrar de verdade ali na tela do meu computador o que eu fiz para faturar mais de 340 mil reais apenas nesses últimos 4 meses com o meu negócio online aqui dentro da minha própria casa. Porém, o melhor é que eu ainda vou te mostrar nesse rápido vídeo como é que você pode copiar literalmente o que eu fiz e como você pode fazer exatamente o mesmo. Tudo isso que eu vou te ensinar hoje você pode fazer mesmo que seja um total iniciante de negócios online, mesmo que não tenha nem ideia por onde começar ou mesmo que até pense que você já tentou de tudo. Ficou animado, né? Ótimo! Eu vou esperar um segundo para você pegar o papel e a caneta para anotar tudo, tá bom? Pronto? Legal! Agora presta bem atenção aqui em mim, tá? Imagina esse cenário, e se você conseguisse começar hoje a criar o seu negócio online altamente lucrativo, podendo fazer isso a partir da sua própria casa usando o seu tempo livre, por exemplo. E se você pudesse ter um negócio online que precisasse de pouco tempo investido, uma, duas horas por dia ou mais, depende de você, é claro, porém com rendimento altíssimo. E se você pudesse sair do seu emprego atual e se livrar de trânsito, chefe, ônibus, viver uma vida com liberdade, fazendo o que você gosta perto da sua família, ou continuar no seu emprego, se você gosta dele, né? A escolha é sua. E se você tivesse liberdade de tempo e decidir o horário que vai trabalhar, de localidade, decidir aonde vai trabalhar, principalmente liberdade financeira. Na descrição do vídeo, você vai encontrar os links que você pode encontrar, tudo que aqui o nosso amigo Alex, ele está deixando aqui algumas informações. Então, para o vídeo não ficar muito comprido, então desce aqui rapidinho na descrição do vídeo e você vai encontrar algum dos links e aquele que você mais se interessar, eu aconselho. Então, vamos lá para o vídeo, a pedido de inscritos, aqui está Coxinha Nerd, é de uma querida amiga fofucha aqui do canal, é uma das nossas amigas, ela chama-se Suri e eu quero dedicar a você, minha querida, Coxinha Nerd, 86.045 inscritos. Vamos aqui rapidinho passar para os vídeos e começar por ordenar pelos vídeos mais recentes do canal, aquele que eles acabaram de postar. Há uma hora atrás, boa, ele tem, por enquanto está com mil visualizações, Yoga Girl. Olha, o segundo vídeo ainda não foi postado, mas entretanto eles já vão postar, Super Drags, o close certo do textão, do textão na Netflix. Entretanto, esse vídeo já vai postar às 14 horas, aqui já passa, né? E aqui rapidinho, vamos passar para os vídeos mais antigos do canal, há quatro anos atrás, coletivo e entrevista, 469 visualizações. O segundo vídeo, Cerveja e Cultura Alemã, parte 1, 275 visualizações. Eles começaram, quando eles começaram com o canal, vocês podem ver que eles tinham poucas visualizações. Então, serve para muitas meninas que vêm aqui no canal e dizem assim, ai, como eu queria ter tantas visualizações. Ah, se fosse o meu canal, hoje, o canal Coxinha Nerd é um canal gigantesco, pode-se se dizer, mas ver quantos vídeos é que ele começou. Ele começou também muito pequenininho, como eu, como muitos, como você, que está aí me ouvir. Talvez não, você que está me ouvindo, também pode ser uma youtuber, ou um youtuber também bem grande, e que não gosta de dar a cara, mas gosta muito do nosso conteúdo. E quando eu posto um vídeo, vem aqui, ouvir, vem ver. Então, é assim que se começa. E quando eu digito, deixa aqui nos comentários, eu faço questão de responder, e quando eu posso, eu falo, você vai conseguir, você vai alcançar. O Coxinha Nerd tem 86 mil, mas ele começou, olha, há três anos atrás, há quatro anos, com pouquíssimas visualizações. Então, isso é pra te dar força, viu? Então, juntos somos mais fortes. Agora, os vídeos mais populares, aqueles que deram um boom no canal. Aqui está. Oito séries que você precisa maratonar esse mês. Quatrocentos e vinte e seis mil visualizações. Há dez meses atrás, ele postou esse vídeo. É assim que os personagens de game Off-Tronis deveriam ser. Trezentos e quarenta e dois mil visualizações. Agora, vamos ver quanto é que o canal Coxinha Nerd fatura aqui na plataforma YouTube. Bora lá? Eles têm de upload mil cento e noventa e cinco, oitenta e seis mil e vinte e quatro inscritos. Tem mais de sete milhões de visualizações, país, Brasil, canal de atendimento. E foi criado dia nove de novembro de dois mil e onze. Parabéns! Fez mais um aninho, sábado, o canal. Parabéns! Vou passar lá no seu canal agorinha e vou deixar os parabéns, meu amigo. A classificação do canal deles é Bermenos. Eles estão crescendo muito bem aqui na plataforma e com louvor. Nos últimos trinta dias, ele obteve trezentos e trinta e seis mil, trezentos e noventa de visualizações. Inscritos, eles aumentaram dois mil novecentos e vinte e seis inscritos. Os ganhos estimados é de noventa e dois dólares a mil e quinhentos dólares mensais. E os ganhos anuais é de mil e cem dólares a de sete mil e seiscentos dólares. Agora vamos converter os noventa e dois dólares em reais. Bora lá? A cotação do dólar hoje está a custar três reais e setenta e sete centavos. Então, vamos colocar aqui que os ganhos estimados são noventa e dois dólares. Portanto, o canal fatura trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos. Se você gostou do canal, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, deixe aí o seu joinha para contribuir com o nosso canal. E se você quiser que nós divulgamos o seu youtuber favorito, deixe aqui na descrição. Beijinhos!